Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A loja do Senhor Raposo. A mamãe e o papai Pig estão embrulhando um presente. Um presente! É para mim ou para o George? Não, Peppa, não é para você nem para o George. Ah, é um brinquedo? Não, é um vaso de vidro. É um presente um pouco chato. É um presente para adultos. Nós compramos esse para a vovó e o vovô Pig, é o aniversário de casamento deles. Nós podemos comprar um presente para eles também? É muita gentileza de sua parte, Peppa, mas presentes podem custar muito dinheiro. Nós temos dinheiro no nosso cofrinho. A Peppa e o George têm um centavo e dois botões para gastar. Tudo bem, vamos às compras. Essa é a loja do Senhor Raposo. Olá, olá! Como eu posso ajudar? É o aniversário de casamento da vovó e do vovô Pig. Os dois são muito velhos e precisam de um presente. A minha loja tem de tudo. Tenho certeza de que encontrarão alguma coisa que gostem. Olha, é um urso. Eu gostei dele. Esse pode ser o presente? Peppa, o presente não é para você. É para a vovó e para o vovô Pig. Ah, é? Olha, dentes engraçados. Essa é uma dentadura de brinquedo. Muito popular. Podemos dar os dentes de presente para a vovó e o vovô? Acho que o vovô e a vovó têm todos os dentes que precisam, Peppa. A sua avó e o seu avô gostam de jardinagem e escavação? Sim. Então, por que não levam para eles um balde e uma pá? Compre um e ganhe o outro. Ele já tem pás, baldes e garfos e tudo mais. Que coisa? Já sei. Vovô gosta de navegar do seu barco. Não fale mais. Eu tenho qualquer coisa que um marinheiro poderia desejar. O senhor tem um tesouro de pirata? Ah, eu tenho tudo menos tesouro pirata. Ah. Vovô e vovô Pig gostam de antiguidades? O que é antiguidade? Antiguidade significa antigo e raro. Normalmente, sim. Mas minhas antiguidades são novas em folha. Essa cadeira vem em um conjunto de doze. Bom, não é? É feita de carvalho. Sim. É feita de carvalho de plástico. Ela é confortável. Não deve sentar nelas. Cadeiras antigas não são para sentar. Então, o que o senhor faz com elas? Você olha. Isso não é muito divertido. Mesmo para um adulto. Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil. Eu não entendo. Minha loja vende de tudo. Deve ter alguma coisa que vocês gostem. Tem sim. Eu gosto do urso. E acho que a vovó e o vovô gostariam também. Oh, oh. Vamos comprar o urso, então. Uma boa escolha. Quem vai pagar? Um centavo e dois botões. Aqui está o troco. Um botão. Obrigada, senhor raposo. A Peppa e sua família vieram dar os presentes para a vovó e o vovô Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos. Feliz aniversário. Ora! Outro vaso de vidro. É um presente de adulto. E é por isso que é um pouquinho chato. Ele é lindo. Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro. Nós também compramos presentes para vocês. Espero que vocês gostem. Um urso de pelúcia. Para o vovô e para mim. Obrigado, Peppa e George. Ele é muito bom de abraçar. Ele tem um nome. Ah, é... Ele se chama Ursinho Eddie. E o que é que o Eddie gosta de comer? Chocolate e brócolis. Este é o melhor presente que nós já ganhamos. Mas se o Eddie está vindo morar aqui, vai precisar de crianças para brincar com ele. Nós podemos brincar com ele, vovó. E toda vez que nos visitarem, ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele. Ah, que bom! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig!